Deixa o like em 3 segundos E comentar a palavra Super Sonic Eu vou dar um coraçãozinho do seu comentário em 3 2 E... 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo Super legal e ultra divertido É sério isso? Sonic! Finalmente o meu plano está concluído Ô Sonic! Você transformou O Sonic Você transformou o Sonic num cavalo Papai! Esse sempre foi o meu plano Não tinha coisa melhor Pra você fazer Com as suas esmeraldas do caos Não? Meu plano sempre foi transformar aquele Ouriço azul em um Cavalo Mas você sabe que você é um ouriço, só que clone dele É verdade, você é um ouriço Não, eu sou o Shadow Você é uma das invenções do Dr. Eggman Ah, não sou Ah, é Ah, não sou Você nem corre, você patina com seus sapatinhos aí Ó, o cavalo fugindo lá Ô Sonic Tá vendo? Você que já ouviu Vem, vem Sonic, vamos Não Papai Fiquei na água, Sonic Tomou um banho Papai, olha lá Que legal lá longe O que? O que? Deixa eu ver Nossa, olha lá O que? Vamos, cavalo Vamos voltar no passado Vamos o mais rápido que possível O que, filho? Não achei nada Tô voltando, hein Pera, cadê? Não, não, não Volta no passado Volta no passado Volta no passado Ai, não vai dar tempo Eu vou ter que eu mesmo voltar no passado E vou avisar o Sonic Pra ele não virar um vacalo Vamos, vamos Calma, Sonic Eu vou te salvar Essa de virar cavalo até Eu não aguentei essa Pera Pronto Só pula aqui Que eu tenho que pegar Por onde isso aqui, né? Que eu vou salvar ele Eu atendo Eu atendo Meu trabalho Meu trabalho Tá, Naco Já atende Você me tem que perguntar Quem é? Quem é? É É o filho do Shadow É só o filho do Shadow Como assim Filho do Shadow, hein? Filho do Shadow Não é bem-vindo aqui Alguém tem uma corda Sempre de reserva no bolso? Tem uma corda? Eu tenho Ainda bem que o teu Sempre carrega uma Não é, Deus Eu tenho Deixa eu ver Não, não Deixa que eu pego É um cavalinho Mas e aí O que traz o filho do Shadow? O Shadow aqui, hein? Dá licença, Knuckles Vem cá Qual o nome do cavalo? Qual o nome do cavalo? Calma, já vou explicar Eu sou o filho do... Vocês já viram, né? Do Shadow, né? Hum Então Digamos assim, Sonic Diga-se Eu tenho uma coisa Pra te falar aí, sabe? Fala pra nós Se eu dissesse Que existe dois Sonic Nessa sala Você ficaria surpreso? Não existe Só eu Quer dizer Você é uma cópia do Sonic Malfeita, né? Não é Não é Malfeita Falando isso Muita gente prefere o Shadow Do que o Sonic Não Não prefere Não 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 prefere Sabe por que você é estilosinho? Então Eu que sou Então Tails Oi Você pode buscar aquele teu aparelho Identificador de palavras animal? Hã? Tá bom, vai Por que isso? Então Esse cavalo aqui Se chama Sonic Ah O melhorzinho pra você, Sonic Olha lá Que legal Botou meu nome nele Na verdade É porque meu pai Conseguiu as esmeraldas do caos E meio que Você É esse cavalo Só que no futuro, entendeu? Não Não Show É o que? Como é que é? Talvez sua voz saia diferente Porque você é um cavalo Quer ver? Não pode ser Colocou? Oi Cavalo Sonic Sonic Cavalo Eu sou um cavalo hoje em dia Ó, não é Não é eu Você Eu virei um cavalo Eu era o Sonic Um ouriço Não é Não pode ser É sério Faz uma pergunta que só o Sonic saberia, Sonic É, é Faz, faz, faz A gente gosta muito de cachorro quente Não gosta? Tem razão E também a gente gosta muito da Amy Então você que é o Sonic Hot Dog? E como que é o nome da minha primeira fase do primeiro jogo meu? A primeira fase se chama Green Hill Não Espera, espera Só você saberia isso, Sonic O que é o Sonic Hot Dog? Eu acho que ele não quer falhar mais tanto Mas basicamente meu pai Como triunfo Ele transformou o Sonic em cavalo Ele disse que era o sonho dele Nossa, Sonic Tô voltando em você Não tá Cuidado Desculpa Não faz isso Sai de mim Sai Sai, soquinho rápido Mas, mas, pera Como que tem dois Sonic? Não é que tem dois Sonic Eu vim do futuro Com esse cavalo Pra te avisar Porque eu achei muito ridículo O que meu pai fez E como que você veio do futuro? Ah, com a minha super velocidade É que eu sou filho do Shadow Então eu acabo tendo muito mais rápido Até que meu próprio pai Você é mais rápido que o Shadow? Aham, viu? Toma, Sonic Eu sei que você quer isso Toma Agora não, não me provoca Eu tenho duas habilidades A super velocidade E o patins Então eu justo os dois Pera, sai foguetinho do teu patins? Sai O feigouzinho ele mesmo Você tá chorando, hein, Tails? Você ficou chorando Que chorando Quando ele virou o cavalo Não, o Tails não faz assim comigo, né? É, eu tô dando o fiano pra ele Belo amigo, né? Belo amigo Ele tá feliz, parece o cavalo É, porque ele tem o fiano ali Não é cavalo É Sonic É Sonic Sonic, Valo Então Como você vai voltar O Sonic ao normal? Então Eu precisaria É o seguinte Três Três identificadores Um identificador de repulsão De energia cósmica Uma bolsa Pra caber sete joias Hum E Um cachorro Kate Cachorro Pra que o cachorro Kate? Pra eu comer Tô com fome, né? Então, Tails Você resolve Você que é o gênio É verdade Ah, é isso aí Pega tudo lá Na bolsinha do lado Então A minha ideia é que você Vire Com a esmeralda do caos O Super Sonic E em frente Meu pai E assim Eu vou voltar ao normal Lá no teu tempo? Bom É que Basicamente Meu pai Tá com Esmeralda do caos De outro universo Entendeu? Então por isso Você consegue As esmeralda do caos Aqui Hum Entendi Knuckles 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 E aí, malhando muito Knuckles Enquanto o Tails vai buscando as coisas? É claro que sim Ah Fez quantas repetições hoje? Umas 39 Nossa Fraca da repetição Fraca da repetição Não vai jogar Tudo que você quer Toma Aham Isso aqui Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Eu pensei que você ia mandar as coisas montadas Não desmontadas Ah, você falou que queria as coisas Tem que ser mais específico com o Tails, né? Pelo visto parece que sim Ai, ai, ai Como é que eu vou montar se eu não sou eu o construtor dessas coisas? Eu sei que vai Monta um radar com isso Monta uma bolsa com isso Monta um carro com isso Monta uma cadeira com isso Monta um cachorro quente com isso Idade Papá, puxone de cavalo Papá, puxone de cavalo Tá, vamos atrás das joias Das joias do infinito, não Das esmeraldas do caos Caminhando Ó, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, filho do Shadow Cadê o Nelk? Às vezes você perdeu de novo Ó, é o seguinte Eu fiz a cadeira que você pediu Aham Eu fiz o carro Aham E eu fiz o cachorro quente Ah, mas agora já é tarde demais agora E eu fiz a mochila Pera, cachorro quente? Aham Mas a gente já usou tudo isso, sabe? Mas eu fiz a mochila Uh, ela é muito gostosa Então, a mochila a gente já usou pra pegar as esmeraldas do caos, lembra? Aquele do Shadow Cadê ele? Eu fiz um carro agora Sim, Knuckles Nós vamos dominar o mundo a partir de hoje Oh Olha Não acredito Você agora é meu fiel escudeiro, Knuckles Você ficou muito estiloso assim Knuckles Sabe que esse negócio já tava ultrapassado já, né? O que que você transformou, Knuckles, papai? Ficou maneiro, não ficou? Não Então, eu trouxe o Sonic de volta Sonic Tô aqui E aí, Shadow? E aquele cavalo ali? Ah, é o Sonic É o Sonic, só que é do futuro Ai, meu Deus, que bagunça E esse aqui é o Sonic do passado Pera, então esse é o Sonic Por que ele tá dourado? Ah, porque ele tá de Super Sonic Super Sonic é Lógico Super Sonic é E sou o mais forte de todos Pera, Knuckles E toma essa Toma Aê, tá tangível de tão rápido que é Beleza Você vai ver, eu vou lutar com vocês, Knuckles Vem cá, Super Shadow Vai me enfrentar agora Então vem, então Então vem, é Então vem, então Vem aqui Então vem aqui Vem Ah, não tá vindo, é? Vai, Knuckles Derrota ele Ele não consegue me atacar Vai, Sonic Acaba com ele Sai daqui, Knuckles Eu acho que a gente não se ataca, sabia? Ah, não, é? Muita velocidade? É, muita velocidade Ah, pegou Sobrou até pro Knuckles ali Acertei, beleza Acertei de novo, beleza Acertei de novo, beleza Acertei de novo, beleza Ele não conseguiu acertar, parece que ele é tão rápido Vou ajudar a galera, relaxa A visão rápida Fraco do carro Fraco do carro Sonic Que? Uma ideia, né? Não consegue acertar teu pai Pega a sua espada Não consigo É, pega a tua espada Não pega a espada Pega a espada Pega a espada Espada tá meio diferente Deixa eu ver a espada Joga pra mim a espada agora, por favor Filho do Shadow Eu tô sem a espada também Não, pega o bolso Ô Tails, manda pra nós Tá aqui ó, tá aqui ó, confia Manda Ah, obrigado Nada Nossa Ainda bem que eu deixei com o Tails Não, usa a espada Vem Pode vir agora Vem Toma, toma esse aqui Toma, toma, toma Toma Quem não se garante no soco Eu não me garanto Vambora Quem vai vencer agora? Ai, eu vou vencer ele Eu sou o Super Sonic Vai, vai Sonic Vai, Sonic Ai Eu sem querer Eu não sabia que ele era forte Eu não sabia que ele era forte Desse jeito Derrotou os dois Desculpa, Deus Derrotou Não É Trê-o ou C? Você sumiu? É Acho que é só eu, você e o cavalo, Sonic Agora Não Foi Não, tem nenhum Ah não Tem dois? Ah não Pera, tem quantos? Pera, vou chamar meus irmãos Pera Pera, quantos de vocês tem? Pera, vou chamar meus irmãos Vamos Ah não Não Vamos todos seguir a Hele N NOOOOO!